Com o objetivo de ampliar o acesso de turistas aos aeroportos brasileiros, aumentando assim o número de estrangeiros que visitam o país e a oferta de destinos turísticos nacionais, a Embratur instituiu o programa de voo direto. A repórter Priscila Machado está ao vivo no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília, com o diretor de Mercados Internacionais da Embratur e tem as informações sobre o programa. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O programa vai garantir apoio financeiro para a divulgação de voos fretados para o Brasil no exterior. No dia 13 de fevereiro, será lançado um edital com as regras sobre a participação. Ao meu lado, para explicar, está Marcelo Pedroso, diretor de Mercados Internacionais da Embratur. Como esse programa vai funcionar? Bom, o programa é destinado às 27 unidades da federação, às secretarias estaduais de turismo dos estados e do Distrito Federal por meio do desenvolvimento de projetos de promoção dos seus destinos turísticos. Vão poder apresentar propostas de ação focadas em viagens de familiarização, produção de material promocional, campanhas publicitárias, enfim, um conjunto de ações que fortaleça a promoção do voo charter a partir desse mercado no exterior, trazendo ele diretamente ao Brasil. E deve ser levado em consideração também no desenvolvimento do projeto pelas unidades da federação, os aspectos como a existência de aeroporto internacional no destino turístico, a capacidade operacional desse aeroporto, se ela é ociosa, sem dar a possibilidade de receber voo, e aspectos sociais também, benefícios sociais da vinda desse voo para a região. E por que o Brasil precisa investir nesses voos fretados? Na verdade, o Brasil é um país distante dos principais mercados emissores, com uma quantidade inúmera de destinos dentro do Brasil, e por isso, e há uma concentração muito grande dos voos internacionais para determinadas regiões, então a ideia é que com esse apoio nós consigamos ampliar a quantidade de mercados que mandam turistas internacionais para o Brasil para destinos diversificados dentro do Brasil. Então, dessa maneira, a gente entende que, além da ampliação da oferta, também pode haver uma redução dos custos dos pacotes para esses turistas internacionais. Agora, quando esses primeiros voos vão começar a ser realizados? E são os estados que têm que apresentar esses projetos? Exatamente, os estados têm que apresentar os projetos, o chamamento público tem o seu edital previsto para o dia 13 de fevereiro, e a ideia é que os voos comecem a operar a partir de maio desse ano. Muito obrigada pela entrevista. Em 2012, a Embratur vai destinar para esse programa 8 milhões de reais. 10 milhões de reais.